Olá gente, estamos aqui para mais uma aula, certo? Só que agora nós vamos para a aula de filosofia. E aí, como está a aula de conversa em casa? Porque nós estamos na escola, né? As nossas rodas de conversa, onde temos nossos questionamentos, as conversinhas com os coleguinhas, as opiniões dos coleguinhas, né? Então, nós estamos em filosofia trabalhando com o de aula. Nós já trabalhamos com o amizade, nós já trabalhamos com o pensamento. E tudo isso faz parte, né? Um caminhamento para o diálogo. Se você tem o amizade, se você pensa, organiza seus pensamentos. Consequentemente, você vai conseguir dialogar. Então, vamos lá. O que nos ajuda a dialogar? Já fizeram esse questionamento? Já se perguntaram? Já sabem diferenciar? O que nos ajuda a dialogar? Dialogar e pensar. Um faz parte do outro. Vamos dar uma olhadinha aqui, da continuidade. Então, o que nos ajuda a dialogar? A paciência e a intolerância são itens fundamentais. Se eu tenho paciência, ser tolerante é você ter calma, né? Eu não posso ser exclusivo quando eu vou para um diálogo mesmo. Fala em conversa franca, fala em sinceridade, fala em verdade. Tem tudo a ver com coisas boas e coisas do coração, como a gente tem falado sempre. Então, vamos lá. A paciência e a tolerância são indispensáveis para lidar com conflitos. E tem a ser conflitos. Conflitos são aquelas ideias contrárias que, às vezes, eu tenho um coleguinha que não quero aceitar. Está errado, né? Porque eu tenho o direito de ter minha opinião e tenho que respeitar a opinião do qual é, embora essa opinião seja diferente, né? Que aparece no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Encontrar o equilíbrio entre negociar e ceder. Família. Geralmente, aquela criança que quer uma coisa, ela não quer, ela quer. Uma mãe senta, conversa, diálogo há um tempo. Encontrar e encontrar uma solução que seja bom para os dois. Isso tudo com o diálogo. Um sétimo lado, outro sétimo outro. Os dois não podem ficar naquela terra de eu quero, eu quero, eu quero. É assim, é assim, não. Tem que entrar num tempo que seja bom para os dois lados. O diálogo funciona assim. Então, cultivar o diálogo é fundamental. Por que que é fundamental? Se eu falo que o diálogo é coisa do coração, são sentimentos nossos. Fundamental, de fato, né? Então, vamos para o próximo, dar uma olhadinha. Diálogo e o comunhão. Aqui nós temos, olha, quantos pontos de interrogação nós temos no nosso dia a dia. Por quê? Porque a Bia pensa diferente do Miguel. A Érica pensa diferente do Davi. Mas isso não quer dizer que eles não possam se respeitar. Entendeu? Então, vamos lá. É importante colocar em prática nossas regras de convivência. Questão do respeito, né? Na roda de conversa, deve prevalecer o respeito ao que é um do outro. Ele é a mão, as mãos, quando quiser falar. Por quê? Porque se tem uma pessoa lá na frente falando, está dando algum ponto de vista, no caso do professor, geralmente sou eu, né? Estou lá na frente. Então, se eu quero dar o meu ponto, o seu ponto, se você quer dar o seu ponto de vista, que é um direito seu, que você tem que fazer isso, sim, mas que você tem que esperar a sua vez, né? Para dar a sua opinião, para levantar a mãozinha é fundamental. A gente vai ver mais na frente também, mas nós vamos ficar sempre frisando a importância do respeito com relação à palavra do outro, que é o que nós vamos trabalhar sempre no diálogo, certo? Então, ouve a opinião do colega com atenção. As formas de diálogo. Existem quatro. Nós estamos trabalhando um quatro. Na semana passada, eu coloquei o meu nome, o que vem, vocês lembram, o que vem ser o meu nome, né? Nós temos aqui outro tipo de meu nome, certo? Então, vamos aí, tudo nós temos. Para valer a conversa, olha aqui, eles estão no ambiente de brincadeiras. Esse aqui, ele está só, mas isso não quer dizer que ele está participando da brincadeira, não, só que eles têm pensamentos diferentes. Esses aqui estão trabalhando no coletivo, um táchicando o outro, mas esse aqui se virou que é brincar só. Mas esses aqui estão respeitando, eles estão participando da brincadeira, no ambiente saudável. Porque eles estão conversando e estão tentando encontrar uma maneira mais legal de todo mundo se divertir. Às vezes, tem um colega que se isolou um pouquinho. O certo seria você chegar perto dele, próximo dele, mas se ele não quiser, aí você tem que respeitar aquele momento dele, mas no momento da brincadeira, a conversa é fundamental. Se você não quer brincar, se você não quer brincar, determinada brincadeira, o colega chega conversando com você, ah, eu tenho outra, você escuta o que ele quer. Se você não quiser, você sai daquele momento, vai para o seu, mas respeita a brincadeira do colega, ah, eu vou, vai ser esse ponto, não, não pode acabar lá. A conversa a gente resolve. O que é melhor para sempre pensando aqui no caso do grupo, né? A conversa do grupo, certo? Ficou bom para todo mundo. O debate. O debate é a questão de você ter sua opinião. Quem está lá na frente conversando sobre determinado assunto, tem a ver, mas você, naquele momento, tem o direito de expressar a sua opinião. Mas, para isso, tem que esperar quem está lá na frente, conduzindo o debate, né? Dê a sua vez, né? Dê o seu tempo para falar. Mas, em momento algum, você deve ficar calado, não. Se você acha que não concorda, você tem que levantar essa mãozinha, você... Se você discordar, ah, eu descomo. Mas, no discordar, você tem que dizer o porquê. Não simplesmente discordar. Eu não gosto de muita coisa. Mas, a vida não é assim. Nós não gostamos, mas, se eu não gosto do vermelho, tem o azul. Por que eu não gosto do vermelho? Tem que ter os porquês. No debate, quando você for participar de um debate, você levantar a mãozinha, você tem que saber o que vai falar, né? E justificar o porquê da sua opinião, certo? O monólogo, aqui, nós temos uma apresentação, uma encenação, certo? No teatro, da atriz Isadora, Isadora Ribeiro, certo? Ela está no teatro, fazendo uma apresentação, ela só não fala como é o monólogo. Por quê? Ela está lá na frente e tem uma plateia toda envolvida no que ela está, só o palco falando, certo? Só lembrando o nosso monólogo da aula anterior, que foi uma criança falando que adorava o cachorro. E nós temos, o que a gente vem trabalhando sempre, o nosso formato, nós temos um diálogo. E, por causa que o diálogo não acontece, existem as palavras-chave, sentimentos. Olha, o formato da árvore já é o formato de coração. Sentimentos ruins não podem lidar, né? Então, o que é importante para que essa árvore, que a semente seja plantada em você, cresça bem forte e saudável? Para que essa árvore possa crescer dentro de você, quais são os sentimentos? Será que a raiva entra? A birra, eu quero, eu quero, eu quero? Entra? Entra o que? A paciência, entra a tolerância, que é você ser calmo, compreensivo, a alegria. É uma pessoa com raiva, não pode ficar nessa árvore no diálogo. Como é que eu vou dialogar se eu tenho raiva, não é? Então, o carinho, a paz de espírito, muita atenção. Olha, o ouvir, o ouvir, a união, a bondade, o amor e a compaixão. Esses são os sentimentos que fazem com que essa árvore, de água, ela nasce, a semente dela nasce e fique forte e saudável sempre. São os sentimentos que você deve guardar para você e passar para as pessoas que te rodeiam. Dialogar e pensar, escutatório. Nós falamos muito escutatório, falamos de psicólogos que são profissionais, que estudam, que são qualificados para ouvir, são pessoas preparadas para ouvir. Mas será que se as pessoas tivessem mais tempo para ouvir o colega, né? Será que se você tivesse mais paciência para emprestar o seu ouvido para o coleguinha, seria preciso, o psicólogo, muitas vezes o que acontece é o seguinte. Às vezes você chega num colega aí na escola para cantar uma psicóloga, senão vai cantar para o coleguinha, mas o colega tem outra conversa para falar e ele não te deixa de falar. Então, isso daí está faltando o quê? Você sabe ouvir, por isso que existem pessoas que sabem para isso, que são os psicólogos, mas... Então, tem a ver com o quê? Tem a ver com o saber ouvir, que foi a explanação que eu fiz nesse momento, né? Todo mundo adora falar, e escutar, será que não é importante, será que o escutar não é tão, tão importante quanto falar? Eu falo o texto muito bem, como diz a mamãe, mas eu tenho que saber que eu tenho que parar quando o outro quer falar, né? Não sou só eu que me falo, o colega também, às vezes, precisa, também disso. Qual é o problema, em qual problema, em ouvir até o fim, uma história de quem a gente gosta, né? O custo do meu, às vezes o vôzinho, vôzinho está lá, às vezes repete a história mil vezes, mas lembra, às vezes ele está com aquele probleminha, né? E quando eles chegam à determinada idade, eles ficam esquecendo, então é lindo o que você fala. Não consegue falar mil vezes aquela história, né? Às vezes eles falam uma história bonita do passado, tem paciência de ouvir, faça de conta que é a primeira vez, tá certo? Dê importância a esse momento. Escutar é tão importante quanto falar. É um presente que damos a quem quer falar, né? Já pensou? A pessoa, às vezes, quer dizer alguma coisa sufocada, eufórica, às vezes, eufórica, às vezes, é uma coisa boa. Mas você acha que o que você tem para falar é melhor, entendeu? Vamos dar oportunidade para as pessoas se expressarem, dar oportunidade, vamos dar oportunidade para as pessoas falarem, tá certo? Situações que exigem, né? Que não são legais para o diálogo. Não pode existir. Se tiver essas situações em cima de águas, não pode acontecer. Porque, como eu falei naquela águia lá, se são sentimentos... Vocês conhecem esses dois personagens aqui? A Mônica e a Cebolinha. Eles são grandes amigos. Mas vocês sabem como que é a Mônica. Ela tem um gênero que só ela fala. Daquele jeito, né? Que vocês conhecem. Então, vamos lá. Ele trouxe, não foi um presente, não coloca no lado dele, que ele troca, faz um troquinho de leite. Ele trouxe um presente para você. Aí ela toda leve. Que bom? É uma escola. Aí ela está perguntando o que presente é, né? E a Mônica pensa que é uma capa, que é uma coisa bem interessante. Aí ele respondeu que era sim uma capa. Mas sabe para que ele trouxe a capa? Ele sabe quem era a Mônica. Ela perguntou o que era. Isso que era uma capa. Ela pensou que era uma capa para uma chuva. Ela encargar o jovem de um velho. Se bonitava querendo dialogar com a Mônica. Se bonitava de boa com a Mônica. A capa não, porque no diabo não pode existir brigas, mentiras, deboche. Ele deboche é claro, né? Porque ele trocou, trocou um pouco fraco dela. Foi um bule, né? Como vocês dizem. Nos dentinhos dela. Não posso estar falando dos dentinhos do colega. Não pode ter esse sentimento. Nem em sala de aula, nem em canto, nem no livro. Brincadeira de uma bocha pode rolar brincadeira de uma bocha? Não, né? Fuxir com as fofotas. Não, né? Não saber ouvir. Querer sempre ter razão. São sentimentos. São situações que não são legais. Com esse tipo de situações, não vai acontecer o diálogo. Porque não são sentimentos bons, né? São coisas que não ajudam a resolver situação nenhuma. Então, esses sentimentos aqui nós vamos fazer um X. Porque eles não são para fazer parte da nossa realidade. Nem em sala de aula, nem em campo nenhum. Certo? Então, o diálogo, quando ele é construtivo? O que é construir? Quando ele é construir, lembra a coisa grande. Crescer, né? Construir, lembra, desenvolver. Crescimento. Então, essa atividade aqui é um conteúdo novo, certo? O diálogo construtivo. Aqui nós já coloquei três e cinco ações. Nós temos uma criança que invertendo o papel. Ele gritando com a mãe. Isso não quer dizer que a mãe tem que gritar com o filho. Não estou dizendo que ele não está querendo ouvir nem o que a mãe quer falar. Essa criança que está certa, com esse tipo de atitude, será que ele vai conseguir um diálogo com a mãe dele? Não, não é? Não são situações legais para que aconteça o diálogo. Aqui nós temos um pai, do lado do filho. Aparentemente, eles estão tendo uma conversa verdadeira. É um diálogo franco, com sinceridade. Porque olha só a expressão de serenidade dele. Aqui nós já temos um pai que ele está como se estivesse dando uma bronca na criança. Como se a criança tivesse feito alguma coisa que ele não aprovou. Então, nesse tipo de atitude aqui, o único que ia acontecer de diálogo construtivo, que ia construir, que ia se solidar alguma coisa, seria onde o pai está aqui. Com toda a serenidade, com toda a paciência, ouvindo, falando, teve sinceridade. Então, das duas partes. Porque o diálogo aconteceu de dois tempos estarem, se estarem em isso, não é? Então, vamos lá. Um bom diálogo consiste em ouvir com a atenção das ideias do outro, procurar apresentar boas soluções para determinadas situações. Porque o diálogo não acontece só no momento. Ah, que é um problema com a mania para dialogar também. O diálogo também acontece para que, para é que, para que determinadas situações venham a acontecer. Então, é bom a gente fazer aquela prevenção, de estar sempre em diálogo, dando conta, sempre sincero com um, com outro. Se você não está gostando de determinada situação, você ser franco, ser verdadeiro, dizer o que você está gostando. Por quê? Por que não está gostando para resolver a situação que você está ali deixando chatear? Colocar-se no lugar do outro, apresentar suas ideias com respeito e se experimentar. Eu tenho, eu sempre falo nas nossas aulas, independente se é aula de filosofia, mas no nosso dia, que você tem que se colocar no lugar do outro. É aquele ditado que eu sempre digo, que a minha mãe ensinou, ou que a avó, a mãe da minha mãe ensinou para ele, a gente vai passando, porque são coisas boas, que passam de geração para geração. São uma herança, né? Que a gente leva para o resto da rua, de coisas boas. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, se eu desejo, se eu não quero coisas ruins para mim, eu não vou querer para o outro. Eu vivo dizendo isso para vocês em sala de aula. Lembre-se, gente. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Eu tenho, se eu quero coisas boas para mim, evidentemente que eu vou querer coisas boas também para o meu coleguinho, né? Então, a gente vai viver no ambiente de saudade. Você tem o direito de se escordar, desde que ele faça com respeito e apresente ideias de formas legais e verdadeiras, né? Isso que eu falei anteriormente. Porque uma coisa puxa a outra, né? Quando eu falo de água, eu falo de verdade e tudo. Então, vem uma coisa puxando a outra. Então, se eu vou construir um diálogo construtivo, tudo que eu falei no diálogo, diálogo e tudo, faz parte desse diálogo construtivo. Nem sempre concordamos com determinada situação. Mas, procurar encontrar só o São Paulo do Alenco é o importante, né? É o que eu falei nesse instante. Eu não concordo, mas eu tenho uma opinião contrária. Eu não concordo com dizer o porquê. De repente, o meu porquê seja interação de público contorno. Eu não posso ficar com aquele porquê só para mim. E eu ontem mandei para as minhas mãezinhas uma música que fala de sentimentos, certo? Cuida de um mundo, né? Essa música está falando basicamente direcionada à família, ao pai que cuida, que protege. Mas eu escolhi alguns trechos, três partes da música que falam no todo. Quando você fala em cuidar, você não fala só da família. Você fala de cuidar das pessoas que estão em causa. Quer seja, até morador de rua, não cuidar ou abraçar, mas o que é a atenção. O E é se fazer perceber. Você não ignorar a presença dele, né? Então, cuidar isso é você ter o respeito pelo outro. Tá certo? Então, é a atenção. Pensa com a cabeça, usa inteligência e o coração. Olha para o seu lado, tanta gente teve tudo e acabou na solidão. Cuida da semente, você vai colher aquilo que plantou. Não é? Olha só, se eu tenho sentimentos bons, se eu planto semente boas, eu vou colher frutos saudáveis. Então, olha a bom reamar essa esposa, eu vou ler esse texto, tá bom? Pensa com a cabeça, usa inteligência e o coração. Olha para o teu lado. Tanta gente tem tudo e acaba na saúde não. Por quê? Porque não valoriza o que tem. Acha que ter tudo faz dele melhor do que o outro, né? Então, há muitas vezes, vão se o anex, ficam os dedos. Tem um ditado popular que tem isso. E a gente tem que aprender a usar os dedos, a conviver com as dificuldades. Cuida da semente, você vai colher aquilo que plantou. Então, para vocês que são meus alunos, para a nossa escola, para o mundo, a gente deseja o quê? Todo mundo plante sementes boas para colher frutos bons. Porque depende de você a beleza que esse mundo pode ter. Entendeu? Se você começou com cabeça, com coração, então, esse mundo vai ser o quê? Maravilhoso. Se você cuida de mim, se você me der amor, amor você vai receber. Então, se você cuida do seu amigo, da sua família, do seu vizinho, você vai receber o quê? Troca. Amor. E eu vou finalizar aqui, dizendo que nós do colégio, não só eu, mas nós do colégio, nossa equipe, nós todos estamos morrendo de saudade, mas Deus fez, tem um propósito para a gente, nós estamos vivendo nesse momento difícil, para nós aprendermos a valorizar mais as pessoas, para a gente agir mais com inteligência e com coração. Aqui fica a imagem da minha turminha, no turno da manhã. meu beijo para todo mundo da manhã, turminha da tarde, meu beijo, que a semente do diabo seja plantada em você, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Beijo, até a próxima.